O fluxo de veículos no trevo de acesso a Rondonópolis, próximo ao antigo aeroporto ficou lento por causa de uma carreta que tombou no local e deixou uma mulher ferida O serviço de atendimento móvel de urgência, o SAMU, foi acionado A vítima, identificada como Anacélia Gomes da Silva, estava dentro do caminhão e acompanhava o marido que é motorista Ela teve ferimentos leves e foi levada para o pronto atendimento De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o motorista da carreta, seu Marco Antônio trazia carga de algodão de Cuiabá para Rondonópolis e ao passar pelo trevo, o veículo tombou na via Seu Marco Antônio é o motorista da carreta Seu Marco Antônio, como que foi que aconteceu esse acidente aqui? Não sei te explicar Você perdeu o controle? Não estou em condição Conversar com o PRF Medeiros Medeiros, como que foi que aconteceu esse acidente? A Polícia Rodoviária Federal já conseguiu conversar com o motorista? Ele foi fazer a curva aqui Essa curva aqui tem um limite de velocidade para fazer Se você exceder, não faz Ele veio carregado de algodão, a carga pendeu, tombou É um local onde são registrados muitos acidentes Entrada da cidade, um trânsito muito intenso, é preciso cuidar Correto É um local que tem confluência aqui, o trevo Se não tiver cuidado, tomba mesmo Então vamos lá